Burkina Faso de Ibrahim Traoré corta o imposto duplo da França e termina o roubo. Ibrahim Traoré termina com o roubo da França e sabe por que isso é importante. Pessoal, nós temos aqui o presidente da França Emmanuel Macron e aqui nós temos Ibrahim Traoré que é o presidente da transação do Burkina Faso. O que aconteceu é que o Ibrahim Traoré terminou com o roubo da França, terminando finalmente com o acordo de dupla tributação de empresas francesas no Burkina Faso. Reparem só, Ibrahim Traoré terminou o imposto de dupla tributação do seu país com empresas francesas. Agora, todas as empresas da França terão que pagar impostos no Burkina Faso. Porque antes de se terminar com esse acordo de dupla tributação, as empresas da França não pagavam imposto no Burkina Faso, tanto multinacionais como pequenas e médias empresas. E nós temos aqui que o governo de Traoré tiver anunciado o acordo de dupla tributação no dia 7 de agosto de 2023 e deu três meses de carência. Se vocês lembram, três meses atrás eu fiz um vídeo a falar de que o Ibrahim Traoré tenha terminado com o roubo de dupla tributação. No entanto, ele teria dado três meses de carência de que as empresas têm que se preparar nesse caso. Empresas estrangeiras, francesas, têm que se preparar porque num prazo de três meses poderiam começar a pagar impostos no Burkina Faso. Portanto, a partir do dia 8 de novembro de 2023, todas as empresas francesas, multinacionais e pessoas que trabalham no Burkina Faso começaram a pagar impostos, tentando assim com o roubo. Então, esse acordo de dupla tributação foi feito, em princípio, nos anos 1970 e depois foi reconfirmado nos anos 60, 1967 e depois foi reconfirmado nos anos 70. Mas só que esse acordo não era vantajoso para os cidadãos do Burkina Faso. Porque o acordo de dupla tributação, o que simplesmente estabelece é que empresas estrangeiras, especificamente da França, não pagavam impostos no Burkina Faso. Então, eles iam lá, exploravam todos os recursos, tanto multinacionais como o seu pessoal, não pagavam completamente nada. Era tudo imposto zero. E você que está acompanhado deve estar a se perguntar, mas talvez isso é um acordo que foi feito de parceria entre governos, de colaboração. Não! Isso é mesmo roubo. De maneira mesmo forçada. Não é por vontade dos Burkina Faso ou alguma coisa assim do gênero. Essa é mais uma daquelas teias que a França utiliza de neocolonização em países africanos. E teve que vir o Ibrahim Traoré, né, para terminar com esse roubo. E ele deu, em princípio, três meses de carência para essas empresas francesas se prepararem para o encargo fiscal. Então, a partir do dia 8 de novembro de 2023, começou a partir desse mês, eles agora começaram a pagar o imposto no Burkina Faso. Então, isso quer dizer que o roubo finalmente terminou. E agora, toda exploração que empresas francesas fazem no Burkina Faso também deixa uma parte. Porque, no passado, eles roubavam tanto e não deixavam. Nada era só roubo desenfreado. Então, finalmente, o acordo de dupla tributação foi terminado. E, a partir de agora, não há mais roubo no Burkina Faso. Lembrando que estes tipos de acordos são feitos dentre vários países. Mas só que é bom quando é feito de maneira livre. No Burkina Faso, em outros países africanos, este acordo não é feito de maneira livre. É de maneira forçada. E, finalmente, o Ibrahim Traoré terminou com esse roubo. Então, os três meses que eu fiz no primeiro vídeo já se passaram. E agora, dia 8 de novembro, finalmente entrou em vigor o novo relatório do governo do Burkina Faso. Então, comenta aqui embaixo o seu ponto de vista sobre o Ibrahim Traoré. E, terminando esse acordo de dupla tributação na prevenção da França. Qual é o seu ponto de vista? Eu quero ouvir a tua opinião. Comenta aqui. E partilha-se aqui nas redes sociais. Partilha-se aqui no teu Facebook, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Para as pessoas saberem de que o Ibrahim Traoré terminou com o roubo da França. Terminando o acordo de dupla tributação que agora entrou em vigor no dia 8 de novembro de 2023. Se inscreva no meu canal do YouTube. O link está na minha bio. E, claro, também se inscreva no nosso curso Conferência de Berlim. Entrar em contato com o nosso WhatsApp. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até a próxima. Se você quiser saber por que o continente africano se encontra da maneira que está até os dias de hoje. Você precisa se inscrever na nossa primeira turma do curso Conferência de Berlim. Então, o curso Conferência de Berlim fala da cimera que aconteceu em Berlim, na Alemanha. Em 1884. Onde os europeus decidiram dividir o continente africano. E isso tem nos afetado até os dias de hoje. Nesse curso, que é um curso completo. Falaremos sobre as colônias do Reino Unido, da França, da Alemanha e também as colônias de Portugal. Você vai aprender de maneira aprofundada por que os portugueses queriam ligar Portugal e Angola. Por que aconteceu na Etiópia, o que aconteceu na Nigéria. E um pouquinho sobre o Congo Belga. Se inscreva na primeira turma. Conferência de Berlim. O pré-lançamento vai já acontecer no dia 25 de novembro. Entre em contato conosco com o suporte do WhatsApp. A partir desse número que está aqui embaixo. A partir desse número que está aqui embaixo.